O Sampaio treinou na tarde desta terça-feira no CT José Carlos Macieira. De olho na montagem da base titular, o técnico Léo Condé comandou um treinamento já observando formações, opções e acertando o posicionamento do time em campo. O treinador aposta na motivação do grupo para reiniciar o calendário de competições de forma positiva. Recém-contratados, o goleiro Gustavo e o meia Marcinho participaram do treinamento ao lado dos demais companheiros. Mas o aproveitamento de ambos no jogo contra o Imperatriz ainda é incerto, visto que chegaram por último e se encontram um pouco atrás do grupo na questão do condicionamento físico. Nesta quarta-feira, o time volta a treinar no mesmo local e, na quinta, faz o apronto para o jogo no Castelão, local em que vai mandar seus jogos pelo estadual e pela Série B do brasileiro. Sexta-feira pela manhã, o time embarca com destino à Imperatriz, onde enfrenta o Cavalo de Aço no sábado, às 18h, na volta do estadual. Já o Motoclube, que estreia na volta do estadual na próxima semana contra o Maranhão Atlético Clube, também treinou na tarde desta terça-feira. O time se prepara para a sequência do estadual e também para a Série D do Campeonato Brasileiro, que começa para o Papão do Norte entre os dias 19 e 20 de setembro. O técnico Dejair Ferreira ainda define o time titular do Papão para o retorno ao estadual contra o Mac e, esta semana, priorizou a parte física. Edrian assinou com o Londrina e deixou a vaga na ponta direita, que está sendo disputada por Henrique e Gleizinho. O Maranhão Atlético Clube estreia sábado contra o Juventude Samaz. O técnico Raimundinho Lopes já está na terceira semana de trabalhos. Ele está analisando o biotipo de cada jogador e buscando o melhor sistema de jogo. O diferencial dessa competição, que vai ser a parte física, sobre a genética do jogador biotipo. Alguns treinadores têm testado o jogo em outras formações, mas eu já fiz a segunda volante. Por estar no meio campo, a gente consegue ter essa noção. Mas, independente de formação, o Raimundinho vem testando todas as formações do dia-a-dia, testando jogadores, que é importante. Eu tenho certeza que ele vai botar a melhor formação em campo no sábado. É importante a gente dar o nosso máximo, dar o nosso melhor lá, para a gente poder conquistar os três pontos que nos interessam. Obrigado. Obrigado.